Que Deus lhe abençoe poderosamente. Muito boa noite a todos. Chegamos na última oração de hoje para você dormir em paz, dormir com a bênção e para você acordar bem. Olha só, aprenda a pedir ajuda, amém? Aprenda a clamar a Deus, até porque Deus é um socorro presente na hora da angústia. Ele é um Deus que se revela ao seu povo. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então, quando estiver com problema, quando precisar de socorro, Deus está sempre presente. Até porque, meu amado, minha amada, Ele é Deus Emmanuel, Ele é Deus conosco. E o Salmo 120, declara isso aqui, eu estou usando a tradução NBV, tá? Quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Glória a Deus. Está com problema? Está com coisas a serem resolvidas? Peça para Deus te ajudar. Amém? Deus está aqui para te atender. A Bíblia diz, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Amém? Porque Ele se preocupa com você, porque Ele está disposto a lhe ajudar, a te fazer crescer e andar na presença dEle. Então, diz aqui, quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Deus atende. Ó Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, livra-me da língua que procura me enganar. Amém? Então, nós temos que pedir para Deus livrar das mentiras alheias e, às vezes, a nossa própria língua, quando a nossa língua está tentando nos enganar. Amém? Temos que falar a verdade. Quem diz a verdade manifesta a justiça de Deus. O pai da mentira é o diabo. Amém? Então, que Deus nos livre das mentiras alheias que caem todas por terra e que Deus coloque guardas na nossa boca. O salmista dizia, né? Pus guarda na minha boca, na minha língua. Então, nós temos que tomar cuidado. E mentir não é só de uma maneira dolosa. É você falar aquilo que a Bíblia não diz. Mentir com dolo. Como é que eu posso dizer? Intencionalmente. Às vezes, não. Às vezes, a gente está falando algo e aquilo não está na palavra. É uma mentira. Às vezes, a gente está acreditando em algo e aquilo não é a direção de Deus. É uma mentira. Sabe? Então, mentir é falar fora da palavra. Quem é de Deus diz a palavra de Deus. Por isso, nós estamos aqui meditando, buscando esse conhecimento, esse entendimento. Não é verdade? É isso que faz toda a diferença. Tá bom? Lindos, lindas, pegue essa palavra em nome de Jesus. Já quero orar aqui com vocês. Lembrando do nosso propósito do mês de dezembro. Olha, faça esse mês aquilo que você não faria por ninguém. Coloca isso no coração. Tá? Coloca isso no coração. Ah, pastor, já fiz tanta coisa para as pessoas. Faça por Deus aquilo que você não faria com ninguém. Falei na oração do pôr do sol. Se o rei de Sodoma, por exemplo, chegasse para Abraão e falasse Abraão, me dá o teu filho e eu vou te dar tudo o que você quer. O Abraão não daria. Mas quando Deus pediu o filho, Abraão deu. Quer dizer, Deus, Abraão deu para Deus o que ele não daria para ninguém. Amém? Então, oferta é isso. Plantar é isso. E esse mês você vai fazer algo especial para a obra que você não faria para ninguém. Tá certo? Deus vai honrar, tá? Segunda carta de Paulo dos Coríntios, capítulo 9, versículo 5, dos 5 ao 10 ali. Na NBV, dá uma meditada. A sua oferta tem que ser generosa, muito e com alegria. Deus vai ajeitar tudo na sua vida e vai suprir todas as suas necessidades e ainda mais. Ele vai dar para você com sobra para você abençoar outras pessoas. Tá bom? Então, capricha, porque Deus vai honrar, tá? Aqui na descrição do vídeo tem as contas, as informações, tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência. Comprovante você envia para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. Quando mandar o comprovante da tua oferta, lá no WhatsApp você vai escrever assim, semente de justiça. Compreendido? Semente de justiça. E glórias a Deus. E você que vai estar honrando a Deus também como dízimo, dízimo é primícia, as contas estão aí, as informações bancárias, vai lá, faz a transferência, o comprovante envia para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. Quando mandar o comprovante do dízimo, você escreve lá, eu sou coluna desta obra. Deus vai sustentar você com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. Amém? Glórias a Deus. Deixa o seu pastor aqui orar por você e com você. Amanhã, sete da manhã, eu já estou aqui com vocês. Domingo é a Santa Ceia do Senhor. Deus vai fazer, Deus vai agir. Tá certo? Vamos orar, meus lindos. Querido Deus, amado e poderoso Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há, estamos aqui, meu Deus, buscando a Tua face, clamando, meu Deus, ajude a todos que estão aqui, meu Pai, precisando de um socorro, de uma libertação, de uma cura, de uma graça, de uma benção, meu Deus. sol, Senhor, só o Senhor é Deus e faz mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. Bem, meu Deus, vem com Teu poder e com a Tua unção. Esta, meu Pai, é a minha oração para a glória do Deus, Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém e graças a Deus. Amém, meu amado, minha amada. Beba da água agora em nome de Jesus. Ó, passa o óleo aqui, já estou com o meu aqui, hein? Passa o óleo na sua cabeça. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários, debaixo da unção. Nós vamos dormir debaixo da unção de Deus, tá? Todo mundo curtindo, envia para todos os seus contatos e amanhã, sete da manhã, o Seu Pastor volta aqui. Um beijo e até a oração do dia.